Na verdade, desde que eu tinha um mês de vida, minha mãe tinha certeza que eu ia estudar nessa escola até o quinto ano. Então eu entrei no infantil 2 e eu fiquei por nove anos aqui até o quinto ano, que era o máximo que tinha na época. Eu entrei em 2004, um aninho, e estudei até 2013. Então eu fiz toda a fundamental educação infantil na trilha, saí com 10 anos. Só que também pode-se dizer que eu já vinha antes para a trilha, sabe? A minha mãe trabalha aqui também desde muito tempo, acho que está desde o comecinho da trilha. Então eu vinha na barriga dela e depois continuei aí desde 2004, logo bem pequenininho, e saí com 10 anos. Eu tenho dois irmãos, um irmão e uma irmã. Somos tigieros e estudamos a trilha também juntos. Saímos praticamente juntos também, eles saíram um pouquinho antes, mas a gente sempre teve essa convivência com a trilha e sempre foi algo muito legal. Eu entrei aqui em 2008, no infantil 3, e eu fiquei aqui até 2015. Eu entrei em 94 e estudei até o fim do ensino infantil. Eu entrei na trilha em 2008, no infantil 2, e eu fiquei estudando aqui 9 anos, até o 5º ano. Eu entrei na trilha, eu tinha só 2 aninhos, em 2006, e eu estudei aqui por 8 anos. Fui aluno da trilha por 9 anos, entrei em 2008 e saí em 2017. Eu acho que eu entrei em 2009, aí eu saí, a gente foi morar em outro lugar, depois a gente voltou em 2012, 2012, isso. E daí saí daqui até 2017, né, até o 5º ano. Eu entrei aqui no infantil 3, então, não sei que ano era, mas eu fiquei até 2017, no 5º ano. Eu entrei aqui no colégio em 2010, eu tinha 3 anos e meio, e eu saí em 2016, saí no meu último ano aqui na escola, foi no 4º ano. Eu entrei na trilha em 2006, estudei aqui toda a educação infantil, depois o ensino fundamental 1, estudei aqui até 2013, então fiquei aqui até os meus 10 anos. Hoje um dia minhas primas estudam aqui, então parece que a trilha foi passando, eu comecei e foi passando de geração em geração, assim, né, minha família, as minhas priminhas pequenas estudam aqui, muito provavelmente meus filhos vão estudar aqui, então está muito dentro da minha família. Hoje eu estou no último ano no colégio integral e pretendo prestar para a arquitetura. Eu atualmente estudo no SESI, do centro, e jogo bola profissionalmente hoje. Eu estou fazendo cursinho para prestar vestibular, engenharia de bioprocessos e biotecnologia. Eu estou fazendo cursinho para passar na UFR em expressão gráfica. Eu estudo no, estou no terceiro ano do ensino médio agora, prestar direito na UFR. Agora eu estou no terceirão do ensino médio. Eu vou prestar para biologia na UFR e engenharia de bioprocessos e biotecnologia na UFR. Eu sou estudante do terceiro ano do ensino médio e eu vou prestar vestibular para ciências biológicas, tanto na Federal do Paraná quanto na UFR. Eu acho que teve uma influência muito grande a trilhas, pelo menos nessa minha escolha, porque eu acho que todos os projetos que a trilha tinha com a ecologia e com a preservação da natureza, que é uma parte que, pelo menos para mim, era muito marcante, acabaram ampliando o meu olhar para esse aspecto. E junto com outras experiências, eu acho que eu percebo que é uma área que eu gosto muito e que eu quero seguir principalmente por conta disso. Eu também tenho uma afinidade muito grande com a docência, que eu acho que é algo que foi muito influenciado pelo contato que eu tinha com as professoras daqui e pelo carinho que eu tinha por elas e que eu sabia que elas tinham por mim. Atualmente eu estou morando em Luxemburgo e lá eu entrei cedo na faculdade de medicina. Hoje em dia eu faço medicina na PUC, porque aqui de Curitiba mesmo estou indo para o oitavo período. Hoje em dia eu faço direito na PUC, estou indo para o sexto semestre e eu também faço estágio no escritório. Eu estou estudando, eu estou na faculdade, eu curso MEP, é um curso que é administração integral focada em negócios lá fora. Hoje em dia eu sou arquiteta e trabalho principalmente com urbanismo e com desenvolvimento imobiliário. Eu sou neuropsicóloga e trabalho com crianças, trabalho com diagnóstico e inclusive fiz um estágio durante a faculdade de psicologia aqui na Trilhas. E foi muito emocionante, a Mari Ney me recebeu aqui com todo carinho, me senti super bem voltando para casa aqui. Foi muito fantástico, porque eu fui acompanhando essas crianças crescendo, muitos já são adultos, formados e acompanhar esse crescimento que é um movimento coletivo mesmo em prol de cada criança que participa da Trilhas. A gente olhando o caminho deles, isso dá um, sabe, aquece o coração, porque a gente vê que conseguiu deixar neles, impregnar neles. Deixar um legado, né? Eu vejo, eu encontro crianças, jovens que foram alunos nossos e que estão fazendo graduação, mestrado, doutorado. E vejo assim que são pessoas muito íntegras, muito comprometidas, éticas e moralmente, assim, uma construção de um mundo melhor, uma sociedade mais justa, mais fraterna, sabe? Então, são pessoas que nos deixam muito felizes com essa, acho que foi exitosa nossa caminhada. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto